O teste começou com o clima de jogo para valer, com direito a bate-boca de um dos novos reforços do galo, Jeff Silva, com a lã da equipe adversária. A turma do Deixa Disso controlou os ânimos. Outras seis caras novas foram escaladas no time titular, entre eles o lateral Raul e o meia-esquerdinha. No começo, o paulista sentiu a falta de entrosamento, mas depois, na base do toque de bola, ficou o dono da partida, até abrir o placar com o meia-caio em chute de fora da área. No segundo tempo, o técnico Giba alterou o time todo, aproveitando para observar os jogadores. Bom, dentro daquilo que nós prevíamos, 15 dias de trabalho físico, praticamente, muitos atletas vindo de longa inatividade, é natural que sintam o ritmo. Eu gostei, principalmente da primeira parte. É importante, principalmente para mim, que estou muito tempo parado aí, para ir se condicionando, um jogador conhecendo o outro, para quando chegar em janeiro a gente já estar jogando em um nível legal. Música Música Música